Estão de ordem, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, ontem, na parte da tarde, eu recebi um telefonema do secretário de Fazenda a respeito do projeto e que mandou, falou comigo e com o deputado Luiz Paulo a respeito da possibilidade de que nós adiássemos a votação desse projeto para a próxima terça, porque nos enviaria até quinta-feira algumas emendas, inclusive, para fazer o debate nas referidas comissões. Eu faço esse pedido à vossa excelência, como um dos autores, já havia conversado com o deputado Luiz Paulo, e já para dizer que na quinta-feira, uma da tarde, como vossa excelência já pediu, é marcada a reunião com o secretário de Fazenda remota para tratar do projeto sobre o Rio Previdência que a vossa excelência retirou da pauta. Então, eu já queria dizer aos deputados que solicitarei a Aline, a nossa coordenadora das comissões, para disponibilizar um link para uma reunião remota às 13 horas sobre o projeto que a vossa excelência retirou de pauta hoje. E aí aproveitaríamos, deputado Luiz Paulo, e trataríamos também desse tema, se é, obviamente, vossa excelência...